Olá, pessoal! Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu ando bem corrida, minha saúde não anda um pouco legal também, mas hoje eu vou... Mais uma nova criação, ó, toalha com glitter, e aqui já tá pronto. Transparência, inox, toalhas, e aqui eu vou ensinar, já até comecei, mas eu vou resolver gravar. Tá? Então, vamos lá. Eu vou usar nesse limão, é limão siciliano, amarelo limão, tá? Então, eu pus, ó, tô usando um pincel da referência, deixa eu ver aqui, apagou a referência. Ah, é um pincelzinho lixado, tá? Cabinho amarelo, ó. Esse é um pequenininho, bem pequenininho. É um pincel número dois, só que a referência apagou. Tá, mas o pincel não vem ao caso, você usa, assim, um pincel que se adeque melhor. Então, eu vou pegar, ó, a tinta, amarelo... Eu vou pôr na onde eu quero as minhas partes mais de luz. Apliquei a tinta e dou uma esfumaçada, assim, ó, arrastando a tinta pra dentro. Agora, com o amarelo canário... Não haver meu pincel, porque é tom sobre tom, eu vou... Acabar de preencher esse limão. Quando eu chego aqui, ó, na parte do amarelo-limão, eu já... Eu já dou uma, ó, esfumaçada, lixando o pincel. Primeiro, eu aplico na borda. E venho arrastando pra dentro. Tô com a mão bem abaixo, porque eu quero firmeza nessa mão, como em todos os meus vídeos eu explico. Firmeza na mão, põe a mão mais assim, mais abaixo. Leveza, você soltando a mão um pouco mais acima, você consegue um pouco mais de leveza nessa mão. Eu tô eu mesma gravando, vou tentar focar o melhor possível pra tentar vocês entenderem. Espera um pouquinho, Vitorinha, a mamãe tá gravando aqui, a mamãe já fala com você. Aí, ó, fica algumas falhas, eu pego o amarelo-limão de novo e volto aonde eu tinha iniciado. Pra acabar de preencher em movimento circular, eu já começo a clarear aonde eu quero a parte de luz. Ó, feito isso, eu vou pegar o amarelo, qual que é o amarelo? Esse não, esse é melão. E eu vou sombrear, tá? Então, eu vou sombrear onde eu... Eu quero um pouco mais... Tem alguém chamando lá, Vitorinha. Ó. Perceba que em nenhum momento eu troquei... Aqui atrás, ó. Eu troquei não, em nenhum momento eu lavei esse pincel. Pego um pouquinho a tinta... E venho aplicando, ó. Faço a bordinha bem bonitinha, devagarzinho, com paciência. Aqui, ó, eu vou jogar um pouquinho, deixando esse espaço aqui, ó. Um pouquinho de melão. Sombrio, movimento circular, tá? Pra tentar fazer o movimento. Com o caque, eu vou... Fazer as divisórias desse biquim que ele tem aqui, ó. Lembrando sempre, cada um tem seu estilo próprio de pintar. Ninguém pinta igual a ninguém, tá? Aqui tem a mão livre mesmo, uma traçadinha. Agora, eu lavei meu pincel, porque eu sujei com tinta mais forte do que ali. Sem nada no pincel, ó. Eu lavo lá. Ó, lavei, sequei. E eu vou tirando esse excesso pra fazer o volume que eu quero, certo? Aí, aqui, ó, também eu pego algumas batidinhas. E aqui, um pouquinho de sombra. Lavo meu pincel, seco, sem tinta nenhuma, eu vou fazer apertãozinhos, tirando o excesso, deixando só pequenas sombras. Com o caramelo, aqui, eu quero um pinguinho de sombra de caramelo. Aqui. Como eu descarreguei toda a tinta e já tô sem tinta, eu dou apertãozinhos, ó. Vou lavar meu pincel, vou pegar a tinta. Agora sim, meu pincel tá limpo, tá? Puxo tinta de um lado só. E eu vou depositar tinta onde eu quero luz. Tiro o excesso ali no paninho. Apertãozinhos em movimentos circular. Como eu sempre explico... Como eu sempre explico, o que que vai acontecer? Vou pôr mais um pouquinho aqui. Quando a gente aplica a tinta, a luz molhada, no caso, essa, a tendência é ele clarear depois, né? Então, o que que eu faço? Eu sempre uso uma foto de referência, tá, gente? Pra mim, ver aonde eu quero luz. Isso aqui, depois de sequinho, ele vai ficar mais claro. Então, eu volto fazer esse processo depois que esse limão tiver sequinho, tá? Dou uma ajeitada aqui, ó. O batidinho tirou um pouco da luz. E volto a corrigir essa luz aqui, ó. Ó, vou pôr mais, tá? Porque eu tô achando necessidade de pôr mais, e ainda assim, depois de sequinho, eu vou retocar essa luz. Então, eu vou pintar as outras partes, depois eu volto retocando. Como aqui, ó, eu já retoquei, mas eu vou explicar, ó. Aqui tá seco, tá? Então, eu vou pegar o meu pincel com tinta branca, lógico, de pouquinho, tá? E eu vou realçar essa luz, tá? Então, isso vai ser feito onde eu quero mais luz realçada. Aqui, ó, que é onde tem a concentração maior de luz, pode usar um pituazinho, depois da pintura seca. Certo? Esse aqui é um limãozinho siciliano, risco criado por mim. Vai um drinquezinho aí. Beijo, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.